E aí pessoal ligado aqui no canal do Hydroplay, João Pedro aqui com vocês e hoje galera com mais um vídeo tutorial, eu vou fazer um vídeo bem rápido e bem simples para vocês, mas bem usual também. E aí vocês vão usar esse método bastante vezes, principalmente se você coloca seus vídeos no Youtube e etc. Eu vou ensinar hoje para vocês de uma maneira bem detalhada e bem rápida de como vocês tirar as bordas pretas dos seus vídeos que vocês vão colocar ou no Youtube ou que vocês vão levar para uma professora na sala de aula ou mesmo que você vai reproduzir na sua televisão. Então galera, para retirar as bordas dos lados, vocês clicam aqui com o botão direito no seu vídeo aqui no Sony Vegas Pro 11 e se você não tem o Sony Vegas Pro 11 eu também vou ensinar como fazer isso pelo Windows Move Maker galera. Só que pelo Windows Move Maker não é 100% certeza assim que vai dar certo. Então vamos lá. Esse programa você encontra disponível para download, você encontra ele gratuito. Então tá galera, vocês vêm aqui ó, clica com o botão direito na foto aqui, vem aqui em Swishes, aí você desmarca essa opção aqui ó, Maintain Expect Ratio. Com isso seu vídeo já está pronto, ele já está, já tirou as bordas dele e eu recomendo para vocês também ó, vem aqui em Swishes e marcar essa opção aqui ó, Disable Resample. Eu recomendo vocês fazerem isso para o vídeo de vocês ficarem com uma qualidade melhor. Beleza, agora eu vou ensinar também para quem grava os vídeos em Full HD ou em HD no Windows Move Maker e o vídeo fica com borda preta aqui em cima. Bom, para vocês fazerem isso, aqui é um vídeo que não terminou de carregar, mas vocês conseguem perceber as bordas pretas aqui. Vocês estão aqui em início, vocês vêm aqui no projeto e só seleciona aqui ó, Whitescreen 16x9. Pronto galera, depois disso seu vídeo vai ficar sem as bordas em cima e embaixo. Bom galera, é isso, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Curtam a nossa fanpage no Facebook, a fanpage oficial do canal. Hidroplace, tanto é que também não tem outras né. Siga a gente também no Twitter, vai estar tudo na descrição. Aqui sempre estão os nossos vídeos, sai sempre primeiro. Às vezes vocês que são inscritos no nosso canal não recebem. Se inscrevam também no nosso canal galera, para vocês não perderem nenhum vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui. Aqui ó galera, o vídeo de vocês vai estar desse jeito ó. Esse é um vídeo novo que eu estou editando e que eu vou postar no canal. Então ó, o vídeo está desse jeito, se você colocar aqui vai ficar sem as bordas na vertical. Então é isso galera, até o próximo vídeo.